Toda essa gente brincando pra valer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Toda essa gente brincando pra valer Um, aratifum, um, abacaxi Três, banana d'água, quatro, é taqui Cinco, é caramola, seis, é fruta, pão Sete, é gavioba, oito, é mamão Nove, é melocinha, dez, pequi Onze, é pitomba, e doze, é açaí Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Agora quem é capaz de me crescer Um, levanta a mão, um é o calfrão Um, abacaxi, não é Para cima, peixadores Não, não tem abacaxi Não tem abacaxi Guarda na cachorra, todo mundo Entendeu? Esfrega a mão Dá uma mexida no esqueleto Dá um abraço no outro E presta atenção, hein? Um, 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 um aratifum Doze, amacaxi Três, banana d'água Quatro, é caqui Cinco, é caramola Seis, é fruta, pão Sete, é gabiropa Oito, é mamão Nove, é melancia Dez, pequi Onze, é pitomba E doze, é açaí Eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Agora quem é capaz de me dizer Já, calma Já levanta a mão na ponta Eu não pedi, eu não pedi esse Agora eu pedi o dez e o doze Levanta a mão na ponta É levantar a mão e eu a mão Você Dez é Nossa, quase E o último doze, você sabe? Isso aí É o último doze Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Basta aí Aplausos Aplausos Aplausos